O cãozinho andando nas ruas do Japão, né? É. Cê gostou daqui? Gostei. É? Que seu compa? Cê gostou da sua nova casa? Eu sei. Gostou? Eu sei. Vamos ver onde que o trem tá passando? Uhum. Vamos ver onde que o trem tá passando? Viva o agar. Viva o agar.